Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área. Oi na tela, hein? Agora acabou a semana, 2% de queda numa sexta-feira pós-balanço, 3,92% de queda na semana, né? E nós fechamos, presta atenção, é o pior fechamento de sempre, de always, né? Presta atenção, tá? Os fechamentos como é que estão aqui, né? O semanal traduz muito, não existe nenhum fechamento pior que esse na Oi. É a primeira vez que nós fechamos abaixo de 1 real, né? Acho que oficialmente é a primeira vez, né? Fechamento no 1 aqui, vou até colocar uma linha pra me ajudar, presta atenção, tá? Ó, essa linha amarela é 1 real, tá? É a primeira vez que fechamos abaixo de 1 real e é a mínima histórica de fechamento da Oi. Olha lá o gráfico, tá? Tá feio a coisa? Tá feio a coisa. Então deixa o like aí, hein? Ouvi dizer que o like ajuda o Oi a voltar a se estruturar novamente. Então deixa o like, que é o gostei aí embaixo. Inscreva no canal, comente, compartilhe. E claro, me siga no Instagram, arroba o Pai Peter. Na descrição você acha grupo do Telegram de graça, pra você entrar e participar lá, bater papo com a gente, me acompanhar mais de perto. Na descrição você acha exchange de cripto pra abrir conta, tá? Que você consegue negociar cripto ali com taxas melhores através do meu link. Cursos de B3, Cripto e Day Trading. E também os links para virar membro aqui pelo YouTube ou pela Hotmart. Vamos lá. Matérias de Oi começaram a bombar agora. A gente vai começar com algo benéfico, tá? Caixa é suficiente para garantir operações até a entrada de dinheiro novo. Quem falou foi o próprio CEO durante a teleconferência que nós acompanhamos. Vou deixar no primeiro comentário fixado o link da teleconferência gravado. Caso você queira acompanhar na íntegra, né? Após receber 200 milhões de dólares de financiamento DIP em junho, o operador espera novo aporte no ano que vem. Com baixa cobertura de analistas, ou seja, realmente perdeu o interesse do mercado. Ninguém mais se importa com Oi e a própria cotação traduz muito isso. Não se mexe mais. Quando se mexe é só um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá. Nós temos o fechamento, como acabei de comentar na abertura do vídeo. No 98 centavos é o pior fechamento da Oi, o pior fechamento da Oi, tá? Mas eu não duvido que semana que vem volte pro 1, 1,01, 1,02 ali tranquilamente, tá? Então, baixa cobertura em recuperação judicial tem sido marcada por perguntas de investidores, principalmente pessoa física. Na apresentação dos resultados do segundo trio da companhia, ficou clara uma preocupação dos próprios acionistas. A gente acompanhou isso durante a live. Até quando o caixa da companhia suportaria o período de recuperação judicial, né? O nosso plano inclui uma série de passos, essa aqui já é a resposta do Rodrigo Abreu, o CEO, tá? Para que, obviamente, exista um perfil de caixa que permita a companhia operar adequadamente até que todo esse processo seja concluído com ingresso de dinheiro novo, né? O plano divulgado no início deste ano está pendente de revisões em função de negociações com credores e o próprio CEO admitiu que as negociações estão complexas pra caramba. Tá na live isso, link no primeiro comentário fixado, tá? Ele prevê alguns passos que estão sendo cumpridos, como, por exemplo, o foco muito grande na redução de custos e um acordo com credores que permitisse a entrada de um DIP, explicou o próprio executivo citando um modelo de financiamento específico para empresas em recuperação judicial. No DIP financing, o credor passa na frente dos demais na fila para receber o valor devolvido, óbvio, né? Uma empresa em recuperação judicial que tem um monte de credor, é óbvio que se você for emprestar capital, você tem que ser o primeiro da fila. Isso é natural, né? É normal, então, se fura a fila, é justo até, né? Então, em junho, a OE recebeu 200 milhões de dólares dos credores por meio dessa modalidade, foi a primeira parcela de um financiamento acordado no último mês de abril. Já faz um tempinho, né? Afinal, já estamos em agosto. O resultado do segundo TRI divulgado ontem, e a administração destacou que o recebimento da primeira tranche reforçou a posição de caixa da companhia de 2,6 bi alta de 41% em bases anuais provenientes de um financiamento. É importante destacar isso, né? A partir dessa entrada, se discute, então, as condições para a entrada de dinheiro novo na companhia. A nossa previsão é que todo o perfil de caixa seja o suficiente para levar a companhia até a entrada desse dinheiro novo, até metade do ano que vem. Então, está tudo certo por enquanto. A empresa não vai explodir. É uma boa notícia. Segundo executivo, o plano é que esses recursos cheguem à companhia entre o final do primeiro trimestre, no caso, né? Do ano que vem, e início do segundo. Ou seja, realmente a primeira metade do ano. O plano prevê a entrada de um aporte que garanta a cobertura do consumo operacional, enquanto a companhia não gera caixa livre. Mas quanto menos dinheiro novo for necessário para a companhia, melhor. Óbvio, né? Não existe ninguém doando dinheiro. Tudo uma troca, né? Então, temos foco muito grande em redução de consumo mais do que qualquer outra coisa nesse momento, né? E aí eles vão relembrar os números do balanço. Mas isso aqui a gente já viu no vídeo do balanço, na teleconferência, tudo certo, tá? Oi, deixa a versão final de plano de recuperação para lá o quarto trimestre. Então, a gente está falando ali de outubro, novembro e dezembro. A Oi pretende apresentar a versão final do seu plano de recuperação judicial apenas no quarto trimestre de 2023 após negociações dos termos com credores levarem mais tempo do que o inicialmente esperado pela companhia, afirmou o CEO da operadora, Rodrigo Abreu. Em conferência sobre o resultado da empresa, né? Ele falou que recordou que a Oi esperava ter concluído negociações do acordo de apoio à reestruturação no mês de julho. Entre as razões para o adiamento estão discussões sobre garantias justamente para a entrada do dinheiro novo que a gente falou agora a ser injetado pelos credores. Ainda segundo a abril, a expectativa da empresa é poder contar com os recursos entre o primeiro e o segundo trimestre de 2024 em caso de aprovação do plano previsto para o fim deste ano. Em linhas gerais, a empresa está negociando condições para desconto da dívida existente, financiamento emergencial de pelo menos 4 bilhões de reais e possível aumento de capital e venda de ativos, né? Tudo bem, mas é o que a gente esperava mesmo, né? O CEO ainda afirma que o perfil de caixa atual deva ser suficiente para levar a companhia, como a gente acabou de ver, né? Eles relembram aqui a parte de caixa. E aí, esse tema que é importante, a gente não pode deixar isso ser esquecido, né? Outro tema crítico é a concessão, né? Da telefonia fixa. Neste caso, o Abreu sinalizou otimismo com a possibilidade de um acordo com a Anatel intermediado pelo TCU, Tribunal de Contas da União após início formal do processo das conversas. A expectativa da Oi é ter novidades sobre as negociações até o final do ano. Ou seja, nós temos 2023 desenhando como um dos anos mais importantes nessa novela de recuperação judicial da Oi. Essa é a real. Se até o final do ano nós tivermos notícias sobre concessão com a Anatel, meu, muito bom, hein? Na conferência, o comando da empresa também minimizou a possibilidade de intervenção da Anatel. A gente acompanhou sobre isso. O Rodrigo Abreu até respondeu meio bravo, né? Segundo o CEO, o acompanhamento feito pela agência ocorre por dever de ofício do que por sinalizações, não necessariamente por iminência de uma intervenção. É burocracia, ele quis dizer, tá? E a última matéria aqui, da telesíntese, inclusive. Desafios são enormes pela frente, mas estamos focados, tá? Operadora deve apresentar apenas no quarto tri o plano final de recuperação, que então será votado por credores. As negociações seguem em curso. E aí é uma matéria que realmente foca, e nós estamos numa Oi que traz grandes desafios, né? Não minimizamos os enormes desafios que ainda temos pela frente, mas estamos trabalhando e com foco para resolvê-los, como nos falou na conferência de resultados, eles relembram o prejuízo de 845 milhões, eles relembram que descartou justamente, né? Uma matéria acaba complementando a outra, tá? Então, tem aqui a parte de melhorias operacionais, inclusive, né? Crescimento contínuo das casas conectadas com fibra e receita de tique para clientes B2B, embora prejudicado pelo declínio mais acelerado no legado, né? Segundo o abril, o mercado de fibra está mais competitivo, o que torna esta meta mais complexa. Pois é, né? Mais um BOzinho, né? Implementação contínua de iniciativas de redução de custos devido a medidas de eficiência e redução da intensidade de CAPEX por meio de melhor alocação e menor custo unitário de ONTs. Ou seja, essa é a situação da Oi. E aí, galera? Agora você que ficou até o final, isso aqui é só para quem ficou até o final, né? Para quem ficou até o final, deixa o like, se inscreva, vire membro do canal, consultoria de membros na terça-feira vem forte, bizusa, a criptomágica está voltando a subir, se você não investe em cripto, deveria. Vai perder bons percentuais de alta, estou falando, hein? Vem uns 200% de alta se bobear ainda, hein? Mas, ó, só para quem é membro, tá? Vamos lá. Fiz o final. A Oi teve 6,84 milhões de volume hoje, de 35 da semana. Ou seja, não foi nada demais de volume. Ela continuou no marasmo. A Oi deixou na mínima. Eu, pessoalmente, Peter, né? Eu já terminei os meus aportes, hein, Oi? Já comuniquei isso há um bom tempo, inclusive, né? Acho que desde o final do ano passado, tá? Mas eu repito, você que está olhando para a Oi ainda, querendo comprar, cabe na sua carteira, todo aquele blá, 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 óbvio, né? Gestão correta de patrimônio, a hora é agora, tá? Não é recomendação, não quero deixar ninguém enviesado, mas a hora é agora. Por quê? Porque daqui a pouco o mercado começa a observar que a Oi está saindo do buraco, né? Por notícias em cima da concessão com a Anatel, por notícias sobre dinheiro novo, né? Negociações com credores, por notícias com a arbitragem com a Vivo Team, claro. Aí daqui a pouco começa a sair do buraco, provavelmente essa cotação irá responder um pouco mais rapidamente do que você imagina. Porque nós estamos, desde março, na estagnação de preços. E agora, sinceramente, nós enxergamos um pós-balanço. E aqui para a Oi, eu acho, na minha opinião, na minha análise, no meu feeling de mercado, que esse fechamento no 0,98, nada tem a ver com a queda do Ibov, que foi a nona queda seguida, né? Acho que a gente tem até esse destaque em algum lugar aqui, ó. Ibovespa tem nona sessão de queda consecutiva na maior sequência de baixas em 25 anos, galera. Então, na minha opinião, nada tem a ver. Nós temos aqui, na verdade, uma queda de oi por causa do balanço, que assustou talvez um pouco. Mas eu acho que não fica por aí. Então, sinceramente, para o IBR3, nesse caso, inclusive a gente tem uma o IBR4 também, caso vocês queiram olhar para o IBR4, corrigiu bastante daquela alta, né? Para uma o IBR3, nós temos um ativo que provavelmente ele vai servir para diminuir o IPM para investidores e para especular para especuladores. Óbvio, tá? Porque provavelmente o próximo grande toque dela, de novo, é lá no 1,18 e 21. E olha, se buscar 1,10, que estava uns dias atrás, três semanas atrás, já tem mais de 11% de ganho. Então, assim, até para especulação, ela está interessante, uma busca de posição. Não que eu ache que você deveria especular em oi, eu realmente acho que é um ativo bem longo prazo, né, para você investir e etc, confiando que vai dar tudo certo. Como eu já disse, grande demais para falir, tá bom? O IBR3 fica uma análise aí das matérias que saíram pós-balanço do segundo trídeo de 2023. Parece que as coisas estão começando a apontar para uma melhora. Deixa o like, vire membro, comente, compartilhe. Tamo junto. Tchau. Tchau.